E aí, pai? Metendo o macho nos trampos? A galera curtiu o seu trampo lá, pai. Graças a Deus, por si. E os trampos? Tá treinando? Ah, tá ligado. Projetinho, né? Projetinho, né, cara? Se quiser. Já viu a música dele já? Não, não. Quero ouvir, cara. Se ficou bonito e gorgono, melhor ainda. Meu Deus, mano. Ela fica dando em cima de tu assim? Ah, tá complicado. Se a mulher vê isso. Vai. Fala assim, não tem ciúmes, né? Não tem ciúmes, não. Canta uma pura aí, pai, pra nós. Tem essa nova aqui, ó. É. E quem diria que um simples mulecote pudesse sonhar Tão alto assim E quem diria que o chinelo quebrado ia se transformar Num prófice Lembro quando eu tinha vontade, mas não tinha o cash pra comprar Eu resisti Agora que tá tendo, quero usufruir de outros patamás Só vou sorrir Só vou sorrir Mas Deus vai abençoar Acorda no Guarujá Jet brecadão no mar Isso que é vida Maloqueira degustar O uísque com caviar Mãezinha acreditar Que o dia chega Essa música aí, pai, relata o quê? Ah, caminhada, vivência, né, mano? Sonho de dar a melhora com a família Quantos anos ela correria novamente aí? Nove anos Caralho, tu tá com a granada no rosto, pai? Sim, mano Recente, não? Não, já faz uns dois anos E você, senhorita? Tá evoluindo na música aí, pai? Hoje já vou gravar a minha música Qual o outro? O que é, pai? Dá licença invadir aqui, mandaram eu entrar Tá bem, pai? Tudo bem? Opa Eita, porra Quem é os caras aí, pai? Obrigado, hein? Hã? Isso aí, os caras é pesado, mano Quem é? Muita história aí Junior Love Mas é parceiro? Parceiro, empresário Ele que é teu empresário, pai? É Eu já vi tudo na internet, pai Já viu? Tirar a máscara aqui, porque pra entrar aqui, ó Tem que fazer o teste Eu fiz o teste ali E esse cara aí, pai? Quem que é o? O Brantão trabalha com a gente aqui Caraca, parece o Game of Thrones lá no Ronald E aí, pai? Junior Love De onde que vem esse nome, hein? Prazer, tudo bem? Como é que tá? Ah, Junior Love é porque... Love Story, não? Ah, também Junior Love é porque, assim Eu comecei Sou músico Comecei cantando pagode Tocando pagode, tudo mais Tocando pagode E tudo Os caras começaram a chamar de Love, 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 Love Porque tava muita música, né? Você cantava? Cantava Sério mesmo? Sério Mas não saia alguma coisa aí, não, não? Não, não estourou nada Aí, o que que eu fiz? Eu falei Vou estudar Vou entrar no funk Por quê? Eu tava fazendo uma Pago Funk Pago Funk Pago Funk Pra levantar um dinheiro Naquela época, né? Na vaca da 16... Um minuto, pai Esse cara se mandar morder, ele mata, é isso? Tipo, cara... Isso aí é terrível Isso aí Se fala pega, pega, lá Tô vendo, mano Eu ia procurar gaiatice e já nem quero mais É o quê? Eu ia procurar gaiatice e já nem vou mais Eu ia procurar o quê? Gaiatice O que que é isso? Aosadia Já nem vou mais Mas você ia brincar com ele? Eu ia O que que você ia fazer com ele? Olha a cara do cara Não é que você brinca Quer que eu brinca com o cara, velho Tô com medo, pai Comparou o tamanho lá Desses dois lá pra mim Tá maluco, pai Pago Funk de lá Fazia Pago Funk Aí o que que aconteceu? Quantos anos atrás isso? Há dezesseis anos atrás Mais, né? Não vou aguentar a idade Aí o que acontece? Teve um cara Eu fiz um baile funk Baile lotou e tal E ele pegou e levou o dinheiro todo Da portaria Eu falei Mas já paguei o cachê Ele falou Não Você quer saber como é que é o funk? Vai estudar Caraca, mandou tu estudar o funk É Aí tu aprendeu na dor Não Aquilo ali me serviu de sentir O que que eu fiz? Fui morar três anos no Rio de Janeiro O JD O JD foi um dos primeiros MC que teve em 1987 Rap do Pirão Oh, alô Pirão Alô, alô Boa Vistão Aí fui morar com ele De lá a gente começou a fazer trabalho Fui trabalhar com ele em vários lugares Achamos quatro meninos Que a gente lançou Quantos anos atrás? Isso aí já vai fazer uns dez os meninos Depois de muito tempo Tudo funk agora Tudo funk Aí a gente lançou os meninos Que era o passinho do volante Que era assim ó Caramba, isso aí é um volante E de lá pra cá A gente Você já foi empresário desses caras aí? Eu e o JD Foi empresário deles Aí Teve problema com a Furacão Porque a gente inexperiente Até hoje Estou aprendendo no funk A gente não Como é que fala? Não sabe de tudo Cara, 17 anos no funk Até hoje aprendendo Eu tô aí pai Queria que você visse aí No meu mini estúdiozinho aí O Moreno falou assim Vou gravar uma música ali Ele falou o quê? No estúdio lá do Toguro Eu falei Não, Toguro Deu pior não, pai? Fala Pô, do Toguro já Você é louco Pode gravar Passar uma voz dele aí? Pode, você é louco Aí ele falou Não, Toguro Não tem a mansão lá A mansão Maromba A mansão Maromba Ele não mexe só com Porque eu Assim Conheço você só de internet Tá conhecendo hoje o homem Então assim É Eu falei Mano, mas Eu vou lá Fiquei curioso Quero ver Ele tá mexendo com funk E vim aqui Música em geral, né? É Canta tua música aí Cadê? E aí? Música em geral Por que me prometeu o céu Se você não me amava Micael Acreditei no seu amor Pra não finalizar se ladar Ó E é MC o quê? Não é MC não É mini moça Ela chegou aqui E falou que tinha o sonho de cantar Falou que nunca cantou Porque não se sentia à vontade É, não me sentia à vontade Primeiro dia aqui E o Toguro já desenrolou? Tô, já desenrolou Já gravou? Já gravei essa foto Ajeitar a voz só Só? Só Só a produção Isso E o clipe também, né? Não tem clipe nada? Não, não, não Então, em nome da Carreira Funk Vou gravar seu clipe Carreira Funk é o quê? Carreira Funk é uma produtora Um projeto que eu montei Que assim, passei pelo GRC Passei pelas novas Eu marquei Eu fiz a marcação no vídeo dele Então Carreira Funk é sua Carreira Funk é minha Cara, é top, pai Quando ele falou Ele falou assim Pô, Juninho Eu tô gordo Tá com estufa Eu falei Não acredito Eu imaginava que você Juntava a galera Você é o cara do hype Não tem outro Entendeu? Então eu falei Vou lá conhecer Porque assim Eu quero Eu quero Como é que fala? Pisar E te estender a mão Do mesmo jeito Que estender a mão pra mim E olha o estúdio dele E aí, curtiu, pai? Você é louco Eu tô aqui, ó Já viajando aqui, ó Ali é o podcast Ali é o podcast? Ali tá o Doc Cruz ali Puxa, meu bonde E aqui é onde a galera A mansão Maromba Music aí, né? A mansão Maromba E, ó Eu vou apoiar você No funk Porque assim Eu acompanho você Na internet E vejo o que você faz Pelas crianças Vejo o que você faz Pela molecada Vai na favela Você já trampou na GR6, ó? Já Eu comecei na GR6 Junto com o Rodrigo Quantos anos atrás? Uns 12 anos atrás O Rodrigo também era pagodeiro A gente começou a fazer festa Inclusive vou até, ó Dar as boas-vindas Vamos aqui Vou ligar pra um cara aqui Vamos ver se ele vai nos atender agora Esse treino, pai Rodrigo, eu vim aqui na mansão Maromba Entendeu? E tô com esse cara aqui Caralho, eu passei aqui pra pegar os documentos Caralho, Rodrigão aí, pai Salve Tamo junto, Toburo Que dia que você veio conhecer, pai? Logo mais eu encosto aí Pode ter certeza Só passar essa fase aí, Toburo E a gente encosta E de antemão Quero parabenizar você aí Pelo grande trabalho que você vem fazendo aí Com jovens Trabalho que você vem fazendo aí Trazendo vários jovens aí Pra ser astros, né? Do YouTube Da música agora, né? Que você tá trabalhando aí Parabéns Você pode ter certeza Que quem precisar da gente Tamo aí, certo, Turinho? O Rodrigo tá antenado O Rodrigo tá antenado em tudo Rodrigo, vou fazer Assim, eu vou fazer um pedido aqui Entendeu? E tudo que ele faz E tudo que ele vem fazendo Vamos ajudar ele Vamos apadrear Você vai ser o padrinho Que você é Com a referência no funk E como a gente começou Junto há anos atrás Vamos apadrear e apoiar o Toburo ou não? Com certeza Já tem meu apoio Já tem o apoio de toda a GRC Toguro Boa sorte nessa nova caminhada aí, cachorro Você é um cara batalhador Eu acompanho a sua história aí Que você vem fazendo pelos jovens MC Feijão, né? Feiju, cara Ele tá acompanhando Rodrigo Aquele bordãozinho Aquele bordão seu Que não pode faltar Tira a máscara Só pra bater aquele reconhecimento Aí o Rodrigo já é em seis membros Fudeu! Ei, pai Vamos fazer um projetinho aí, pai Vamos fazer um projetinho aí, Fela Então, ó Acompanha mesmo Caraca, pai Obrigado, cara Obrigado Boa sorte aí nessa nova caminhada Tá bom? Você sabe quantas vezes o seu canal bateu, pai? Toguro, você falou pra mim Foi dois bi, né? Dois bi Mandei mensagem no Insta pra ele Falei Seu canal bateu dois bi, pai Eu fico vendo tudo de música, pai E o Rodrigo E o Rodrigo antenado em tudo Caraca, pai Você acredita? Eu mandei mensagem pro Rodrigo Uns três anos atrás Falando Rodrigo Eu tenho um objetivo, né? De trabalhar como DJ de palco Fazer, tipo Umas festas grandes e eu tocar E três anos ele não esqueceu, pai Que eu mandei mensagem pra ele E falou, mano Na melhor hora A gente volta a conversar E o Rodrigo O que que acontece? O Rodrigo, ele antenado em tudo Ele acompanha tudo Aí eu falei assim Rodrigo, eu tô indo ali Ele falou, onde? A mansão marom Ele falou Vem trampar lá Eu falei, não Vem trampar lá? Aí ele falou assim O Toguro tá Acho que com o estúdio Ele já sabia tudo Aí eu falei Eu tenho que ver Eu tenho que ver Porque assim Nesses Vamos dizer Dezesseis Quinze Dezesseis anos A gente veio E apanhou bastante E a gente vem aprendendo A gente não sabe Do funk Então assim Vem estender a mão pra você E você acha que eu tô indo No caminho certo, pai? Posso falar? Você começou Eu já No Como é que fala? No décimo primeiro andar Não, tá lá em cima já Porque assim A gente veio Ter um estúdio desse Eu tenho que falar, mano A gente veio ter um estúdio Desse jeito aqui A qualidade que você deu aqui Pro estúdio Já depois Quando a GR6 Já tinha o que? Uns três anos depois Que a gente foi construir Um estúdio assim A gente gravava no pereira Cadê o controle remoto, pai? Do cara ali Pra mudar a função dele Que ele tá no modo proteção, pai Tá como, pai? Tem o controle remoto não? Bluetooth? O lixão ali Não sai da posição não, filho Não sai, né? Aqui ele é assim Olha lá, já tá olhando Já pra situação ali em cima Ó, seu clipe Eu que vou Carreira Funk Juninho Love Vamos bater um papo Rodrigo, o GR6 Viu aí Tá acompanhando a gente E o Rodrigo agora Pladiou, hein? Eita, porra Foi abençoado, pai O homem apladiou O Toguro Ele falou, já era E aí, Cruze? Oi? Rodrigo da GR Deu um salve aí no vídeo, pai Oi, eu vi lá, pô Conheço o cara, o Juninho aí Conhece ele? Conheço, eu me conheço Não conheço, cara Cruze puxou meu bonde aí da música Ah, é mesmo? É das antigas, ele, pai? É, pô Conheço o Buyu das antigas, pô Também Leva lá no Pastel, lá Isso Caraca Biu G3 Biu G3 já veio aí, pô Só fã da música dele, pô Tocava no Love Story Tadinho É, tio Cê é louco É, eu, bonde Eu vi o bichão ali na E aí? Pro vídeo ali, pô Tamo no caminho certo, pô Conhe veio, o Juninho veio Rodrigo veio Tem que estender a mão, né? Porque o que ele vem fazendo Eu falei, vou ver com os próprios olhos Eu nunca vi um estúdio desse aqui Sem demagogia O meu não é assim Não é que depois a galera falar Que eu tô com viagem, não é não Eu tô feliz porque ele tá dando A estrutura que a galera merece É isso aí E o podcast, tá funcionando já? Pronto, já Acabei de ligar as câmeras Rapaz Olha o Chris que puxou aí, pô Olha lá Montei praticamente tudo aqui No estúdio O que pode falar? Dá pra entrevistar os caras aí, pô No ar, ó E tá funcionando tudo, Chris? Dá pra ver a tela ali? Vou ligar ali pra você ver Eita Caramba Esse microfone é bom, pai? É isso aí Xure Caraca Eu só tava virado pra lá Porque eu tava Tava vendo lá as câmeras Olha que troca Mas você acha que não compensaria Dar mais um na cara do cara, ou não? Não, então Porque a lente ali é a lente que não tá Não é a lente certa, né? Agora é só trocar a lente Colocar a lente com zoom Só o teste ali, né? É, só pra É a 16? É, eu vou colocar a lente com zoom Eita Então é isso, galera Tamo indo no caminho certo E quando dá pra fazer o primeiro? Dá pra fazer hoje, hein? Dá Só chamar o João aí Porque ele liga aí Dá pra ligar Ele tá pulando aí Pra ver se ele quer puxar o bonde aí Então é isso, galera Tô indo pro caminho certo? Tá no caminho certo Parabéns Rapazes Rapazes, você que não acompanha Juninho Love Faz um trabalho na música Tem uma produtora 30 artistas? Tem 30 artistas lá Caraca, é muita gente Você é o 29 aí, pai? Cara Você encontrou esse menino com o nome? O Moreno, assim, já passou por várias produtoras O Moreno passou em todas E... Sempre vi, assim, um talento diferenciado nele E eu sempre quis ser empresário dele E hoje ele tá comigo Ah, que legal, mano E o clipe já tem, né? Então... O clipe já tem É isso Vocês vão acompanhar E eu vou soltar lá na carreira funk E o controle remoto aí do menino? Pum Ih, não funciona não, pai Sorriso Pum Não